Música Sei que o homem é quem pensa diferente E daí muitos erros e sucedem Sei que Adão de presente teve o Éden Mas queria outro mundo diferente A mulher que chegou a sua frente Dedicou muito a paz e muito amor Confundiu alegrias com a dor Misturou tirosina e tiranias Criatura caísse porque crias Que podias criar teu criador Música 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 Criatura caísse porque você foi mal pensado em pensar que podia ser um Deus Criatura eu notei nos atos seus Que a mente que teve está errada Na ação que contém é mal pensada Que não pode de Deus ter o valor Muito menos de Deus ter o amor Pensamento, carinho e as magias Criatura caísse porque dia que podia ser criador Deus criou esse mundo que moramos com a fala com flora, rio e mar Mais um homem tentando limitar E nessa vez nós notamos que erramos Nós perdidos atômicos já ficamos em um mundo Sem vale e vice ficou Música Logo viste que já não tem valor Se perdeste nas suas ironias Criaturas caísse porque crias Que podias criar teu criador Criatura da mente tão mesquinha Tu pensaste que era de verdade Mas não tinha de Deus a sanidade Nem a força do herói ciente Música Seu poder não mantém na mesma linha Que não pode de Deus ter o valor Não possui de Jesus o salvador Muito menos as suas serventias Criatura caísse porque crias Que podia criar teu salvador Música Música Criatura correntinha Tanto faz uma coisa Não importa se a sua Paciência se transforma Música É preciso que faça mais ressalva Deus criou a pessoa, mata e salva E você jamais é um criador Nessa vida é somente um pecador E o que faz pouco passa de magias Criatura, caíces, porque crias Que podias criar teu criador Criatura querendo podes ver Que só Deus tem poder e é eterno Criatura pro céu ou pra o inferno Algum dia o sol meu vai descer Mas de Deus não possui o seu poder Que não parta de um pobre pecador Seu instinto é de ódio e de terror E o instinto de Deus é alegria Criatura querendo podes ver Que só Deus tem poder e é eterno